Fala galera aqui, Ken! Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e curiosidade mais uma notícia sobre a nova temporada e eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês acreditariam se eu falasse que o meteoro irá atingir Dust Depot, o depósito empoeirado, ao invés de atingir torres tortas ou aquela cidade chinesa que muitas pessoas estão apostando? É estranho pensar nisso, né? Porque é o seguinte, um usuário no Reddit chamado Internet Adam, ele falou que o tema da 4ª temporada seria de super-herói e tipo assim, ele não falou isso ontem ou hoje, ele falou isso há 4 dias atrás, dia 23 de abril e como todo mundo sabe, apenas ontem a Epic Games anunciou aquela imagem da Season 4, da temporada 4 com o tema de super-herói e esse cara falou que o passo de batalha da temporada 4 teria o tema de super-herói ainda no dia 23, mano. E ele também é conhecido por ter desvendado os mistérios da temporada 3, então digamos que ele é um usuário muito reconhecido por descobrir spoilers ou coisas antes de elas serem lançadas no jogo, digamos assim. E manos, depois que ele descobriu essa parada do super-herói, hoje ele anunciou que o meteoro irá atingir Dust Depot, os depósitos empoeirados ao invés de torres tortas. E eu não sei, é muito estranho porque todo mundo estava apostando em torres tortas ou na cidade chinesa e ninguém falava em Dust Depot, ninguém falava nisso. Aí do nada esse cara, adivinha tudo, meteu isso aí, mano. Aí eu já não sei de nada, tá ligado? E esse cara foi o único que mencionou super-heróis antes de ontem, mano. Então, depois de ontem, obviamente, o pessoal começou a falar de super-herói, só que antes disso ninguém falava, só esse cara falou. E depois que ele falou, a Epic Games divulgou que seria de super-herói, o pessoal começou a falar, meu Deus, esse cara é um mito, né, é uma lenda. O cara descobriu a parada de super-herói antes do dia, mano. E ele também revelou outros spoilers, digamos assim, da temporada 4 no Fortnite Battle Royale, beleza? Ele falou que o mapa, né, a aparência do mapa, ela irá mudar com frequência, semanalmente. Ou seja, a cada semana o mapa do Fortnite iria mudar. Eu acho difícil isso acontecer, mas... Né, eu não duvido do cara, né, quem sou eu perto desse mito aí que adivinha tudo. E ele também falou que Moshmiri, que é o Lamação Nebuloso, né, o pântano, lá no sudeste do mapa, ele falou que terá seu fim no final da temporada 4. Ou seja, no final da próxima temporada, não irá mais ter o Lamação Nebuloso, beleza? E ele também falou, né, que o tema do passe de batalha será de super-heróis. Porém, não serão somente super-heróis, também terão vilões. Isso eu achei bacana, né, ter vilões misturados também. E não serão heróis da Marvel ou da DC, como muitas pessoas estão falando. Serão heróis criados pela Epic Games mesmo. Isso eu achei bacana, né, a própria Epic Games criar seus próprios super-heróis, criar, digamos, sua marca de super-heróis. Isso eu achei bem bacana. Mas enfim, mano, isso não é nada oficial, tá? Esse cara, ele só deu esses spoilers, digamos assim, dessa quarta temporada. Mas lembrando que o nome dele é Internet Adam, e ele é conhecido por adivinhar coisas, tipo, não adivinhar, né, ele encontra, não sei aonde, e ele consegue descobrir essas paradas antes de serem lançadas. Como eu falei, ele disse, né, dos super-heróis no dia 23 ainda. Então, já faz alguns dias que ele descobriu o tema de super-heróis e ninguém deu bola pra ele. Aí ontem, né, que a Epic Games publicou aquela imagem da Season 4, com um meteoro no meio, um cara mascarado, né, que é muito super-herói. Todo mundo começou a pensar, nossa, esse cara é uma lenda viva, né, mano. Mas enfim, comentei o que você achou sobre isso. E Dusty the Pot, mano, pô, muito aleatório, né. Todo mundo falando de Torres Tortas e a cidade chinesa. E do nada, pô, Dusty the Pot, eu não sei de nada mais. Enfim, mano, se gostou do vídeo, deixa o seu like que não custa nada, ele me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera, aquele abraço, se vê no próximo vídeo, valeu, e eu fui!